Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Primeiro na nossa lista de avaliações está o Logitech Ergo K 860, considerado o melhor teclado sem fio ergonômico para 2024. O Ergo K 860 é especificamente projetado para melhorar a postura ao digitar, com seu layout curvado e dividido que reduz a tensão muscular nos pulsos e antebraços. O design promove uma postura mais natural durante a digitação. Um destaque é o descanso de palma acolchoado feito de espuma de memória que oferece excelente suporte e reduz a flexão dos pulsos. As teclas Perfect Stroke se adaptam às pontas dos dedos, aumentando o conforto, a precisão e a fluidez na digitação. As avaliações frequentemente destacam o conforto do teclado e a sensação silenciosa e agradável das teclas. No entanto, alguns usuários mencionam que o descanso de pulso não é destacável, o que pode ser um problema se ele se desgastar com o tempo. A curvatura única em forma de onda do Logitech Ergo K 860 é projetada para aliviar o estresse nos pulsos e antebraços e ajudar a relaxar os ombros durante a digitação. Ele também possui dois conjuntos de pés na parte traseira, permitindo ajustar o ângulo do teclado em 4 ou 7 graus para encontrar a posição mais confortável. Para aqueles que experimentam desconforto nos pulsos ou antebraços devido a longas sessões de digitação, o teclado oferece alívio imediato, promovendo um alinhamento mais natural dos braços e das costas. A base do teclado é robusta, composta por três camadas. Espuma de memória, espuma de alta densidade e uma camada de tecido resistente a manchas, facilitando a limpeza. Ao contrário de alguns outros teclados ergonômicos, o layout das teclas no Ergo K 860 corresponde ao de um teclado padrão, eliminando a necessidade de reaprender as posições das teclas. Você pode conectar o Ergo K 860 a até três dispositivos via Bluetooth ou pelo receptor USB incluído e alternar entre eles com um simples clique. Ao contrário do Microsoft Sculpt, que tem um módulo de teclado numérico separado, o Ergo K 860 é um teclado completo de uma peça, aumentando sua conveniência. Pontos positivos com certeza. Em segundo lugar. Para todos os entusiastas de jogos, o Asus ROG Strix Scope 2-96 Wireless se destaca como o melhor teclado sem fio para jogos de 2024. Este teclado impressiona com sua construção robusta e excepcional vida útil da bateria. Ele oferece três opções de conectividade. Sem fio, 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 e com fio via USB-C, proporcionando flexibilidade para se adaptar a qualquer cenário de jogo. Apesar do layout compacto de 96%, ele mantém um teclado numérico, economizando espaço na mesa. Os switches Asus ROG N, X, Snow oferecem feedback tátil preciso e são construídos para durabilidade, garantindo uma experiência de jogo de alto nível. As teclas de alta qualidade e os switches ROG N, X-Snow e Storm, lubrificados de fábrica, proporcionam uma sensação suave e responsiva, graças aos estabilizadores e almofadas que oferecem uma sensação de amortecimento. A conectividade é um destaque importante. Assim como o mouse ROG Carys 2, este teclado pode se conectar a vários dispositivos simultaneamente. Você pode alternar entre os modos com fio, Bluetooth ou sem fio, beneficiando-se do Dongle ROG OmniUSB, que garante quase zero atraso graças à tecnologia ROG Speed Nova. Além disso, há um compartimento útil no teclado para armazenar o Dongle. O descanso de pulso incluído, que se fixa por imãs, adiciona conforto, seja para sessões intensas de jogos ou para uso mais casual. A textura de couro sintético do descanso de pulso proporciona uma sensação premium, melhorando o seu setup de jogo geral. Com seu design compacto, alcançar qualquer tecla é fácil e as teclas de função são otimizadas para acesso rápido aos controles do Xbox e recursos de gravação. A versatilidade é ainda mais destacada por botões programáveis e um botão multifuncional que permite controlar tudo, incluindo a impressionante iluminação RGB, uma característica essencial para qualquer equipamento de jogo. Coisa boa! Pontos positivos daqui. Em terceiro lugar. Próximo na nossa lista de avaliações está o Logitech Mechanical Keyboard, que se destaca como o melhor teclado mecânico sem fio para 2024. Este teclado oferece um sistema de conexão dupla, proporcionando conectividade Bluetooth e wireless de 2.4 GHz, tornando-o uma escolha versátil para quem deseja ir além dos teclados de membrana tradicionais. O Logitech MX Mechanical vem equipado com switches Silent Touch, especificamente os switches KY Chalk V2 Brown, que proporcionam uma resposta tátil sutil com uma força de atuação de cerca de 50 a 55 gramas. Apesar de seu perfil baixo, eles oferecem muitos benefícios típicos de switches mecânicos mais altos. Construído com uma tampa inferior de plástico e uma placa superior de alumínio, o teclado possui um design de alta qualidade com um acabamento polido. As teclas são codificadas por cores para um visual único, mas profissional. Cinza escuro para as teclas Escape, F5, AF8 e a linha interna, e cinza claro para as outras. Isso torna o MX Mechanical adequado tanto para uso doméstico, quanto para configurações de escritório. Medindo apenas 26.1 mm de espessura, incluindo as teclas e switches, este teclado de perfil baixo é elegante e portátil. Seu design sem fio elimina a desordem de cabos, permitindo fácil mobilidade. O teclado possui iluminação de fundo LED branca com níveis de intensidade ajustáveis e um sensor de luz que se adapta às condições de iluminação ambiente. Internamente, o teclado mantém uma tampa cinza suave com duas pequenas abas que ajustam a inclinação para maior conforto. Inclui três teclas dedicadas para alternar entre dispositivos conectados, permitindo sincronização perfeita com até três computadores, tablets ou smartphones ao toque de um botão. Os usuários relatam consistentemente uma experiência de digitação suave em todas as teclas, sem variações notáveis. O teclado mecânico Logitech MX combina funcionalidade avançada com design elegante, tornando-o uma excelente escolha para entusiastas de teclados mecânicos sem fio. Apenas uma nota rápida. Se você estiver interessado em algum dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Então, não deixe de conferir para os preços e ofertas mais atuais. Em segundo lugar, apresentando o Razer Pro Type Ultra, reconhecido como o melhor teclado sem fio vice-campeão para 2024. Este teclado está equipado com switches amarelos que são táteis, porém silenciosos, um descanso de pulso de couro sintético escovado e utiliza a tecnologia Razer Hyperspeed Wireless 2.4 GHz para uma conectividade ultra rápida. Além disso, suporta também Bluetooth. Começando pelo design, o Pro Type Ultra é um teclado de tamanho completo, incluindo um teclado numérico à esquerda e seis linhas de teclas para acomodar funções e controles multimídia sem a necessidade de memorizar combinações de teclas. A parte superior do teclado possui uma placa de metal que oferece durabilidade impressionante, enquanto o restante do corpo é feito de plástico texturizado que proporciona uma sensação premium. Para manter estabilidade na mesa, o teclado possui seis almofadas generosas ao redor da base, prevenindo qualquer movimento indesejado. Os switches amarelos requerem apenas 45 gramas de força para ativar, tornando-os silenciosos e extremamente responsivos. Isso permite sessões de jogos contínuas em títulos como Overwatch ou CS, onde pressionamentos rápidos são cruciais. Além disso, esses switches são ideais para digitação rápida, reduzindo a fadiga em comparação com outros tipos de switches. Uma das características destacadas do ProType Ultra são suas opções de conectividade versáteis. Pode ser conectado via Bluetooth, na banda de 2.4 GHz, ou via USB-C. Um pequeno compartimento na parte inferior abriga um dongle USB, permitindo conectar o teclado diretamente a qualquer dispositivo compatível sem a necessidade de sincronização. Além disso, é possível conectar até três dispositivos simultaneamente via Bluetooth e alternar entre eles sem esforço, perfeito para uso com vários computadores, celulares ou tablets. Uma das características destacadas do ProType Ultra são suas opções de conectividade versáteis. Pode ser conectado via Bluetooth, na banda de 2.4 GHz, ou via USB-C. Um pequeno compartimento na parte inferior abriga um dongle USB, permitindo conectar o teclado diretamente a qualquer dispositivo compatível sem a necessidade de sincronização. Além disso, é possível conectar até três dispositivos simultaneamente via Bluetooth e alternar entre eles sem esforço, perfeito para uso com vários computadores, celulares ou tablets. Em primeiro lugar. E agora, apresentando o melhor teclado sem fio de 2024, o Logitech G915 Wireless Mechanical Keyboard. Este teclado altamente esperado é aclamado por seu desempenho de ponta e qualidade de construção. O Logitech G915 se destaca com sua tecnologia sem fio, Lightspeed, oferecendo latência ultra baixa, ideal para jogos. Isso o distingue de outros teclados sem fio disponíveis no mercado. O teclado utiliza switches mecânicos GL de perfil baixo, que proporcionam uma experiência de digitação superior em comparação com os antigos switches RO-RG. As teclas são ainda melhores do que as do Corsair K70. Construído com superfícies de alumínio escovado, o G915 exala durabilidade e estilo. Ele também possui uma roda de volume satisfatória e pés ajustáveis bem projetados, aumentando o conforto do usuário. O software G-Hub permite personalizar diversas funcionalidades, tornando este teclado altamente versátil. Ele inclui teclas macro dedicadas e iluminação RGB completa, perfeita para jogar em ambientes com pouca luz. Apesar de não possuir um descanso de pulso, o G915 permanece confortável para digitar e está disponível em três variantes de switches, GL Tactile, GL Click e GL Linear. Esses switches são incrivelmente responsivos e oferecem excelente feedback tátil. O design de perfil baixo garante pressionamentos rápidos de teclas e mínima latência. Os controles de mídia dedicados permitem ajustar as configurações de áudio sem sair do jogo e as teclas macro adicionam funcionalidade extra. Uma das características mais impressionantes é a vida útil da bateria de 30 horas com uma única carga. O teclado avisa com um indicador de LED e uma notificação pop-up no software Logitech G-Hub quando a bateria atinge 15%. Fabricado em alumínio de grau aeronáutico, o G915 é fino e durável. Ele combina um design elegante com um desempenho robusto, sendo a escolha definitiva para gamers e profissionais. No geral, este modelo oferece desempenho premium com a melhor relação custo-benefício possível. Se você procura o melhor, aqui está.